Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora vamos falar sobre, ainda, a convivência familiar, no entanto, quando os pais estão privados de sua liberdade. Ou seja, quando os pais estiverem presos, como é que o ECA tenta assegurar o direito à criação no seio da sua família para a criança e para o adolescente? Isso está lá no parágrafo 4º. Então, veja, a convivência da criança e do adolescente com o pai ou a mãe presos poderão exercer esse convívio através de visitas periódicas promovidas pelo responsável, ou seja, aquela pessoa que está cuidando daquela criança ou daquele adolescente em razão, justamente, da prisão. E, veja, independentemente de autorização judicial. Então, se eu tenho uma criança ou adolescente institucionalizado em um acolhimento, ou se eles estão na família extensa, por exemplo, a eles deverão ser assegurados essas visitas periódicas no estabelecimento prisional. Agora, com relação ainda a questões de prisão, de crimes, nós temos algumas regras que funcionam da seguinte forma. Se eu tenho um pai ou uma mãe preso, ele, em regra, não vai perder o poder familiar. Ou seja, o pai é condenado por tráfico, encontra-se no cumprimento de pena pelo crime de tráfico. Ele vai perder o seu poder familiar? Não, em regra, não. Tanto é assim que o próprio ECA prevê que poderão haver visitas periódicas. Então, ora, se o ECA diz que a criança ou o adolescente deverão visitar periodicamente seus pais, é óbvio que eles não vão perder o poder familiar em razão dessa condenação. Agora, se eu tiver esse pai ou essa mãe condenados por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, praticado contra o próprio filho ou filha, aí a história muda. Aí nós vamos ter uma hipótese de perda do poder familiar. Então, veja, em regra, pai ou mãe preso ou condenados não perdem o poder familiar. Exceção, caso esse pai ou essa mãe tenha praticado o crime doloso, punido com pena de reclusão contra o seu respectivo filho. Exemplo, professora, estupro praticado pelo pai em face da filha seria um caso de perda do poder familiar. Isso está lá no artigo 23, no seu parágrafo segundo. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Destituição, perda, a perda do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra filho, filha ou outro descendente. Tudo bem, pessoal? Então, vejam que essas são as considerações com relação ao pai e à mãe presos. Agora, mudando de assunto, vamos falar, já que tratamos aqui de uma hipótese de perda do poder familiar, vamos, portanto, agora abordar a questão da ação que é proposta para suspender ou causar a perda do poder familiar. Então, como é que funciona isso? Então, se porventura um pai ou a mãe, uma mãe pratica um crime doloso, por exemplo, punido com pena de reclusão em face do seu filho, como é que ele vai perder esse poder familiar? Veja, essa ação é proposta pelo próprio Ministério Público ou também por qualquer pessoa que tenha ter esse legítimo, contra um ou ambos os pais do menor. Então, regra Ministério Público ou qualquer pessoa que tenha um interesse legítimo com relação a um dos pais ou a ambos os pais. Essas ações são regidas pelo próprio ECA, do 155 a 163, que depois a gente vai falar sobre eles. Agora, em alguns detalhes dentro desse procedimento, e eu sei que isso geralmente não cai na sua prova, na sua carreira, mas só a título de curiosidade, algumas regras, o ECA é insuficiente para poder regulamentar a mecânica dessa ação de perda ou suspensão do poder familiar. Então, nessa hipótese, nós vamos aplicar de forma subsidiária o CPC, ok? Lá no artigo 152, perfeito? Quem é que julga essa ação de suspensão ou perda do poder familiar? Bem, se o menor estiver em situação de risco, ou seja, com seus direitos fundamentais violados ou ameaçados, a vara competente é a vara especializada da infância e da juventude. Agora, se ele não estiver em situação de risco, essa ação será proposta em uma das varas especializadas de família, ok? Agora, dentro desse contexto da ação de perda ou suspensão do poder familiar, existem alguns mecanismos que o magistrado vai se utilizar para ter certeza de que realmente é uma hipótese de suspensão desse poder familiar ou que é uma hipótese de perda do poder familiar. E um deles, talvez o mais importante, é a realização de um estudo psicossocial ou uma perícia com relação à situação na qual essa criança ou esse adolescente se encontrem com relação ao pai ou à sua mãe ou aos dois, perfeito? Está lá no 157, parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, juntamente com o despacho de citação, e ainda que o interessado não tenha pedido, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, perfeito? Então, veja que isso aqui é algo de praxe. Então, o magistrado, logo que receber, automaticamente ele vai determinar, ok? Agora, nós temos uma situação interessante também que ocorre nos casos em que os pais que estão ali prestes a perder ou ter suspenso seu poder familiar, eles sejam indígenas. Então, o parágrafo 2º, ele trouxe uma especialidade com relação a isso. Veja, quando eu tenho pai oriundo de comunidade indígena, além desse relatório, dessa perícia psicossocial, a gente vai ter a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, perfeito? Geralmente, a FUNAI, tá? Então, nesse caso, pode acontecer... Olá, meus amigos! Minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá, Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAConcurso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo meus amigos? Então espero vocês no site LAConcurso. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.